Bom trabalho, meu Deus do céu, vamos lá Tô limpar essa mesa, depois o dono daqui briga comigo, né? Aí, pronto Ai meu Deus, aqui tá isolado, não entra ninguém aqui Eu vou sair anunciando por aqui, ó Vou sair anunciando Pegar uma placa, sair anunciando por aí, porque, meu Deus Não tem jeito Escrever aqui, ó Venha no restaurante Amarelo Roubaram minha casa Roubaram minha casa Venha no restaurante Venha no restaurante Venha no restaurante Venha no restaurante Uhul Venha, venha Venham 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 Venham, venham, venham Venham no restaurante do E.T. doido No amigo do E.T. doido na Aleta Chapanda Venham, venham, venham 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 Ah, quer saber Eu vou fazer meus trem aqui Eu vou Eu vou fazer o seguinte Vou comer as coisas daqui E vou roubar Eu vou pegar o dinheiro das minhas casas roubadas E vou colocar tudo aqui Naquele último vídeo Gente, gente Vamos lá no último vídeo Ver Eu roubei casa Rapitei um bebê Hoje eu não tô mais com aquele bebê Porque a polícia me pegou com o bebê Eu consegui escapar da prisão Rá Então eu vou baixar meu dinheiro aqui Que eu Do meu troço aqui Aí eu vou Aí eu vou comer muita coisa aqui Pra fingir que o povo que comeu Aí Aí O dono do restaurante vai me dar mais dinheiro Mas é isso Deixa eu ver Ai meu Deus Preciso de um copo Tem aqui uma caneca Um copo Uma caneca Não sei Vou pegar a caneca Porque eu sou chique Ó Vou pegar aqui uma Coca-Cola Ó Hum Coca-Cola quente Fique que tá gelada Delícia Delícia Prontinho Vou comer aqui agora Um frango Pra de frango Ó Ó Sentar aqui porque Ninguém merece Tá em cima da mesa Tá bom Comer mais Comer mais Porque eu não sou obrigado Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Meu Deus Parou com o lugar todo Meu Deus Tá bom Não dá problema não Eu vou fritar alguma coisa aqui Pera O que eu posso fritar Fui desse aqui ó Onde Deixa eu colocar aqui Uma temperatura Temperatura Deixa eu ver Quatrocentos Quatrocentos Quinhentos Quinhentos Seiscent Vou colocar mil Que vai Dá rapidinho Dá rapidinho Rapidinho Mas enquanto eu vou aqui no banheiro Fazer minhas necessidades Enquanto eu limpo tudo Ai ai Pronto Ai meu Deus Tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Ai ufa Baixa temperatura Baixa 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 Pronto Pronto Ai meu Deus Pronto Eu vou pedir logo Dinheiro pro meu chefe Ai deixa eu pedir aqui Ô chefe Me dá dinheiro Existe Vou estar segurando a conta Gente Ai pera Eu vou embora O que eu posso fazer Eu vou viajar Isso mesmo Vou viajar Quantos Quantos grana que tem aqui Deixa eu ver aqui no meu celular No PicPay Deixa eu ver aqui no PicPay Deixa eu ver aqui PicPay Cadê o meu celular Ai meu Deus Pegando um montão de coisa No meu bolso No meu bolso mágico Tem de tudo aqui nele Cadê Meu Deus Cadê meu celular Cadê o celular do ET Tá bom Eu vou 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 procurar Aqui direito Pera aí Pera aí Pera aí Ele transferiu Tudo Transferiu 500 dólares Aqui fi Também Eu te roubado 300 dólares Ele deu 200 a mais Ha 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 Tá bem Aqui o avião Aqui o avião É aqui Eu vou fazer Sabe o que eu vou fazer Eu vou pegar um patinete Ai meu Deus Peguei um bolo Eu vou pegar um patinete Aí Um patinete Vamos lá Uhul Meu patinete Meu patinete Vamos lá Aqui o aeroporto Vamos viajar Pra Paris França Paris Vamos lá Deixa eu Eu deixa sair daqui de cima Ah Eu vou ter que pegar uma mala Deixa eu pegar essa mala aqui Olá Eu sou blogueiro E eu preciso De uma passagem Urgente Para Paris França Ok Obrigada Tchau Vou pagar não Não sou obrigado Ai agora Eu Eu Isso aqui Adianta Mas eu vou nessa daqui Porque eu sou doido Eu ia ter doido Ah Vou andar Isso aqui mesmo Tô com preguiça Entrar aqui Olha Olha tem um homem aqui Com cabelo De espetinho De espetinho Olha o banheiro Eu sou doido Goeiro Então Dá licença Vou ignorar Vou ignorar 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 Vou ignorar Deixe-me sentar Deixe-me sentar aqui Sai 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 Não Atentado Sai Estou indo A Paris Estou indo A Paris Ele me chama de cocô Ele o que é Eu sou um M&M Meu filho Eu não sou um cocô Não Aff Não sabe ler Agora eu vou tirar aqui Uma foto Aqui Uma foto bem linda Aqui Vou tirar Tirei uma foto Bem gato Ai que lindo Aqui Acho que já chegou Né Vamos lá Olha Paraqueda Ai meu Deus Deus Me ajuda Ai meu Deus Me ajuda Ai tem paraqueda Que lindo Que lindo Mandou Que lindo Oh my gosh Eu sou blogueiro Sai daqui Vai logo Ai meu Deus Do céu Ai meu Deus Do céu Ai meu Deus Pronto Pronto Agora eu vou Agora eu vou Lá para a torre Eifer Eu vou lá Para a torre Eifer Estou a Paris Ai que lindo Aqui Nossa Que lugar perfeito Meu Deus Que perfeito Ganhou aqui Ai não estou conseguindo andar Pronto A viagem Deixou minhas pernas Muito dormente Será que é por aqui Que passa Como que eu vou Para a torre Eifer Torre Eifer Onde que é a torre Eifer Torre Eifer Torre Eifer Ai sentei aqui Que lindo Paris O país é muito lindo Mas Paris também é muito chato Ai que vontade De voltar para o meu lugar Tentando falar com sotaque Então me respeite Vontade De voltar para o meu lugar Vou voltar para o meu lugar Dez horas de viagem Pra nada Ai que lugar Chato Então vou para algum aeroporto Eu não sei se aqui tem Nem sei Vamos lá Voltei à minha cidade De antes A cidade Então agora Eu vou aqui Eu vou cuidar Pela minha careca Por um dia de viagem Tão grande dela Deixa eu ver Eu vou no Nesse daqui No viagem Colocar minha careca No viagem Ai minha careca Não mudou de cor Que bom Vou lavar minha careca Vou colocar agora Hum Fiz que tem alguém aqui Ai deixa eu ver Ai que lindo Nimei a careca Ai que lindo Não quero Hum 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 Amigo Eu sei o que é 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 Eu vou O que é o que é Eu vou Ai não dá Vou colocar aqui então Ó O melhor Sua vez Vai bombar mais Gostei Porque eu sou É louco Compre aqui Sou Sou Doido Compre aqui Sou E Doido Compre aqui Sou E Doido Vou trancar meu corpo Pra ninguém entrar, eu peguei aqui o sorvete, aqui na sorveteria, a unilha, as duas, este e a unilha. A unilha é bem melhor, os meus não abanhas, porque eu sou um hotel muito gato. Olá, olha, está sofrendo, ok, ok, meu nome é T2, meu nome é T2, então pessoal, esse foi o vídeo, eu agora tenho um assistente pra vender aqui pra mim, então, muito obrigada por tudo e tchau!